Meus amigos do vlog Serra do 95ª Reduzida Fala galera, beleza? Ó o ar-condicionado ali, ó o dotegão, ó Tá no modo polar, hein, ó, câmara fria Os bombonzinhos, chocolatinho, ganha da patroa aí pra poder viajar Ó, tá retão, hein? Ó Porra, tá retão show de bola Galera, tô indo fazer a última viagem do ano, galera Estou indo para Londrina Coisa boa Lembrando que hoje é dia... Dia 16, 15, 14, 13, 12 Hoje é dia 11, 11 de dezembro de 2016 Aqui carregadão, aqui com a tegão, 19.400 quilos de carga Mais um forrinho aí, ó Que eu vou deixar lá em Caetano Mendes Aí, ó, forrinho em PVC pra fazer pra construção civil aí, ó Levar um forrinho em PVC lá pra Caetano Mendes Um pouquinho depois de Ponta Grossa ali O cliente vai pegar comigo no posto de gasolina lá Aí joguei em cima o forrinho aí, passei quatro catracas aí Pra deixar bem firminho E vou rodar pra Londrina Hoje porque eu tenho que estar lá amanhã às sete horas da manhã Por isso tô saindo cedo aqui hoje Mais ou menos três e pouco agora, quase quatro horas Da tarde Aí eu tô saindo um pouquinho mais cedo Porque eu tenho que fazer essa descarga aqui lá Em Caetano Mendes Vou deixar mais um meio paletinho aqui em campo largo ali Pra um outro cliente de Curitiba vir pegar comigo aí Beleza, galera? Então eu vou fazer a última viagem do ano aí pra vocês Tô abastecendo o cargueiro aqui Completando de Arla Completando de S10 Também ali, ó Vai completar uma S10 no Arla ali agora E... Vamos tocar a última viagem do ano, turma Agora é só pro ano que vem Eu vou pegar férias, né? Do dia 19 de dezembro Ao dia... 18 de janeiro Dá uma viajadinha, dá uma descansada Tem que ir pra praia com a patroa Com a família, com os amigos Aí é essa última do ano, beleza? Vamos aqui no posto 10 aqui Desandonar 10 aqui em... Até me perdi agora Que é um garuva E... Abastei o cargueiro aí E subi a serra aí Subi a... Subi a... A barranca aí, beleza? A gente vai saindo aí Bota a câmera no para-brisa ali Pra voltar a filmar pra vocês Beleza, galera? Abraço aí, até mais Vou dar uma olhadinha por baixo aí Olha isso pra viagem Isso aqui, ó Não é vazamento de água não, galera Isso aqui é do ar-condicionado, tá? É... Do condensador aí, do ar-condicionado Tá pingando essa água aí, beleza? Engraxadinha aí, ó Cláxia completa Tá legal Aí tudo no lugar Aê As molas também As buchas aqui foram estouradas Foi tudo trocada Essa tá boa ainda Levei lá A rodomola Falou que esses pivôs tão bons ainda Ali também Tô enraxadinha, ó Pivô tão legal Pivô de direção Pivô de roda Pivô de direção Pivô de direção Pivô de roda ali embaixo Que legal O grampo do quarto eixo Engraxadinha aí, ó Guica, manga de eixo Engraxadinha As cruzetas também Legal aqui as buchas De mola Engraxadinha e cruzeta Engraxadinha e cruzeta Tudo legal aí também Aparentemente não tem nada solto Mais uma cruzeta Engraxada ali também, ó Beleza Tudo no lugar Nem um grampo quebrado Nem uma mola quebrada As cuiquinhas engraxadas também, ó Tá legal 100% aí, galera Deixa eu de boleba aí, ó Olha, uma rolinha reta aí Tá pesadão Moção de ar aí O grampinho do truque Engraxadinha e bonito Deixa eu de boleba aí, galera É só tocar a viagem agora, ó Grampo de mola aí Pesinho Fechou Deixa eu de boleba aí, turma Beleza Beleza Tão bom também, ó Beleza Ó Cheião aí Excelzão aí Vambora Vamos ver a primeira cruzeta Pra ver a primeira cruzeta Pra ver se for engraxada também Ó, a primeira cruzeta Também é engraxada, ó Legal Eu dei bola aí, galera Vou tocar a viagem agora aí Beleza Escafaventão aí Vambora Assinar a nota ali No banheiro fazer um pipi E tchau Beleza Espera aí que a pouco Estou arrumando a Londrina aí Abastecido o bruto já Abastecidinho aí Estou indo agora com a Tegão aí, ó Com a Londrina Olha aí, ó Tá vendo, ó Olha aí, ó Tá pegão aí, ó Olha a Londrina Vou ver se pegar uma fotinha legal, ó Uma fotinha, uma fotinha A gente vai pegar uma fotinha É Pode, né Uma fotinha É isso aí Vamos ver uma olhadinha por baixo do bruto aí Tá legal Amarradão aí, ó Estou levando uns forrinhos em cima aí, ó Olha aí, ó Tá legal 100% show de boleba aí, ó E vamos se mandando Beleza Londrina Chega lá umas 4 horas da manhã São 4 horas da tarde agora São 12 horas pra chegar lá Tá sossegado É Sossegado pra caramba É uma paradinha que a gente tá no mente Só pra deixar esse forro aí Que eu mostrei pra vocês Deixa esse forrinho aí E depois Tocar a Londrina Beleza Vira a cabina do bruto aí Tô subindo Aqui Salve pra vocês aí Um grande abraço Tamo ralando aí, galera Trabalhando domingão aí Dia 11 de dezembro de 2014 2016 As 16 horas e 34 minutos Beleza Grande beijo pra todo mundo aí Valeu E fui Muito boa tarde, meus amigos O vlog Serra do 90 Quinta Reduzida Daí, galera Tranquilo no vídeo aí O que que tá esse troço chato aqui Peraí um pouquinho Aí, galera Vamos seguindo viagem aí Apoio a câmera aqui Opa Opa Aqui Apoio bem a camerazinha Tá legal Show de bola Vamos botar lá pra carregar um pouco aí E vamos tocando viagem aí, turma Última viagem do ano Londrina é o CEP Londrina nos espera Vou botar o celular pra carregar aqui Aê Carregantinho agora aí Colocinho de buena O meu chocolatinho que a patroa deixou aqui pra mim Vambora Coisa boa Toma água Vambora Tinha um pouco da doçura da boca aí Do bombonzinho Eu gumi Vambora O maneco liberado Primeira engrenada Simbora Vai a segunda Vem de boinha São 4h42 da tarde agora No dia 11 de dezembro Se encaminhando pra última viagem do ano, galera A última Londrina Sexta-feira é o meu último dia de trabalho Do ano Depois de só férias Só belê-belê Só praia Descansar, quero mentir Tomara que dê certo A viagemzinha pra São Paulo Pra Naxãozinha Com a patroa aí Os alés Casado amigo meu Vambora Vambora Sentindo aí Pegando a BR-101 Agora Depois do Depois do Depois da divisa Ela vira 376 E vamos Tá 32 graus Em Joinville Tá um abafamento Assim, sabe Insuportável Você soa Até no ar-condicionado Não tem jeito Isso que é o ruim de Joinville, galera O calor aqui é horrível Porque é muito úmido Tão vendo na frente de vocês Estão nessas montanhas Essa aí é a serra, galera Serra do mar Aí toda a umidade Que vem do mar e do oceano Bate nessas montanhas Na frente de vocês E mais no lado esquerdo De vocês Como tá aparecendo no vídeo Agora Estão cercados por montanhas Na verdade Isso aqui fica uma planície É um lugar plano Citado no baixo Joinville Que é uma planície A umidade vem toda do mar Bate nessas montanhas Aí, ó E fica acumulando 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 E a umidade aumenta Aumenta, aumenta E chove E à medida assim, ó Que não tem tanta nuvem Entra um pouco De radiação do sol Esquenta E vira, ó Vira o cão E eu tomei dois banhos Hoje, galera Tomei um banho de manhã Quando acordei Mesmo no ar-condicionado Lá em casa E antes de sair pro trabalho Antes de pegar o meu carro Pra ir pro trabalho Pra ir pro caminhão Tomei outro banho É louco É muito quente Muito úmido demais Joinville É pra matar, ó, velho Vamos seguir Uma viagemzinha, hein, galera Última do ano Terminada a campanha No Shave Novembro Galera, também Terminou Fiquei 40 dias Com a minha barba crescendo É A mulher ficou de horror Meu filho, ninguém queria Minha suça Mas acabei fazendo a barba E ela falou Legal Agora eu to menos cheio Até o Mivardi fez o concurso Da barba lá Pra ver quem que era A barba mais feia Mais ridícula Eu sou tão incompetente Que nem pra isso eu ganhei Eu perdi Desculpa a tosse aí, galera Que eu tô numa gripe ainda também Tô virado num gripeiro Uma semana Uma semana com o Mivardi já Tô nessa tosse Guriza Guriza Tá ótimo, hein Vou passar o Mivardi Vou passar o Mivardi Passar o Mivardi Passar o Mivardi Aqui é a entrada de Garuba Galera Vai dar pra ver agora aí Os viadutos Nós estamos subindo aí Vai dar pra Garuba Guaratuba Matinhos Caiobá Vou por aqui pela direita Pra ser viaduta direita Vai pegar a balsa De Guaratuba Sabe aquela balsa Eu fiz já uns três vídeos Já pra vocês Não A balsa de Garuba É essa Entrando aqui à direita Vai para o litoral do Paraná Também vai pela 277 Lá em cima Em Curitiba Vai ter aquele pedágio caro lá Aí o pessoal opta Por vir por aqui Mesmo tendo a balsa Vou pagar aqui Isso é mais barato Subiu uma serrinha Agora aí turma Fazer subiu a serra Com vocês Fazer uma completa Estamos com 19.400 kg Se não me deu Com carga Vamos subir Numa quinta Ou uma quarta Bem de boa Tancão cheio Carla cheio E vou dizer pra vocês Estou feliz Estou contente Venci mais um ano Venci mais um ano Em trabalho duro Trabalho árduo Bastante estressante Também turma O negócio de ter que acordar cedo Aí Não é fácil Tendo o dia Acordando três horas da manhã Quatro horas da manhã Um dois de tarde É complicado galera Mas depois de um ano inteiro Longo Ele trabalhou árduo E as merecidas férias Graças a Deus Descansar um pouco Vou pegar 30 dias Aí Eu já falei antes No dia 19 E dia 18 De janeiro Descansar bastante Na boa Duma descansada E prédio energias Pra começar o próximo ano 2017 Acorda toda Baixadão aí galera Para o freio de motor acionado Com um oitentinho aí Vendo em boinha Ah você já está mais ou menos Amarote Quero ver se depois De uma parte do vídeo De vocês Eu faço uns salves Pra vocês Acho que eu vou fazer salves Amanhã Salves de final de ano Fazer um salvezinho Pra vocês Eu tenho um monte de nome Anotado no meu bloco De nota no celular Inscrever tudo no papel Pra poder fazer um vídeo Cantando o nome de vocês Entendeu Fazendo esses vídeo Também quero Fazer um vídeo Provavelmente Eu vou fazer esse vídeo De salves pra vocês Um vídeo de agradecimento Graças a Deus E meu canal Ele está chegando Ou já chegou Não lembro bem agora A um milhão de acessos No Youtube Mais ou menos Uns sete mil inscritos Fazer um vídeo Especial pra vocês Provavelmente Descer na Serra do Cadeado Comemoração A um milhão De visualizações Eu devo Pra vocês Faço pra vocês Devo pra vocês Maravilha Parou ali Já Bem pôs E já Vamos por aqui Agora nós vamos dar Uma embalada boa Aqui turma Pra poder vencer Bem a Serra Deve ter carro estragado De um pouquinho Filadopista Tá ali Soa Uma 360 Acho que é uma 360 Ou uma 220 Isso aí me passando Ah mas tá carregadão De trilho de trem Aí galera Com a carga Carreta aí Trilho de trem Tá levando aí A carreta Carregado aí Trilhos Carregando 18 36 lingotes Tá carregando galera Carregando 36 lingotes De trilho de trem Tem o que? Uns 15 metros de comprimento Cada um Essa noitava agora Tá começando a subir A Serra de Curitiba Aí turma Olha a máquina aí Achei um latinho Domingão aí O pessoal dos carros Biquelinho voltando pra casa Muduando um pouco mais O trânsito Mas vamos embora Deixa aí mesmo Tem o que escolher Ó lá 380 A gente passando A revolvão na bicudona Aí ó L380 Na granuleira Aí ó Passar o volvinho Aí no truque Bauleta grande Daí a gente vai ter baú Aí deve ter Ah não É a gralizinho Tá um pouco louco Eu É a gralizinho galera E eu vejo Como que era um volvo É uma grale Que truque Vai que mais Esquivou a direita Voltando pra minha pista Pé embaixo Feche Não tô gostando Nada Nada dessa motinha Descendo aí Tá vendo Essa motinha Lá da pista Essa motoca Descendo aí Não tô gostando Isso quer dizer o que? Fila Matou todo o meu embalo Quer ver? Aí eu falei É fila É movimento Esse acidente Só pode Acabou-se tudo Agora Uma foixa Com vinagre Mais uma Uma filinha, linha, 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 linha. O que que vai ter? O supone lá? O acidente? O que será que é aquilo lá? O supone ali na frente? Não pode ser obra em pista num domingo, né? Pelo amor de Deus, né? Só que me falta obra em pista num domingo. Na tarde, hein, dos carros pequenos voltando tudo pra casa. Não, não, não. Não é verdade. Essa folha é muita burrice. Mais de madrugada essas obras, pelo amor de Deus. Caixa alta agora aí, galera. Quinta marcha. Olha uma Harley Davidson aí descendo, ó. Vitona. Anália, dois caminhões estragados. Da Arduino. Dois boi bandidos aí, ó. Dois boi bandidos aí, ó. Dois boi bandidos. Um estragou aí, ó. Merdidão. Ele foi pro vinagre. O outro não sei. Tem que gostar do Gil, tá, amigo? Pero, né, um estragou aqui. Vamos lá. Aí embaixo agora é a turma. Foi. 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 A sétima agora. Na sexta. É, não vai ter muito jeito de embalar aqui não. Infelizmente. Era aqui pra embalar bem, galera, pra poder subir em quinta, ó. Tinha que embalar bem despachadão aqui, ó. Vai ter esse movimento, não pode esquecer. Vai estar parando tudo lá. Escaleta de novo. Vai parando tudo na fila. Acho que é isso naquela duplicação ali em cima, na terceira faixa ali em cima. Tá fechada ainda, só pode ser. Vem aqui, olha, pra embalar o carro. Galera, pra não gastar muita memória do celular aí, eu vou parar um pouquinho aí, beleza? Já tá com uns oito minutos de vídeo, hein? O vídeo vai ficar muito longo, eu não sei a lenga-lenga aqui de fila, beleza? Vamos filmar mais tarde, hein? Valeu! Tchau. 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 Tchau.